Rosana, tudo bem, minha querida? Antes de qualquer coisa, bom dia. Bom dia, Rúdi. Bom dia a vocês aí de Três Lagoas. Como é que tá muita chuva aí, Rúdi? Olha, chuva, chuva mesmo pouca. São em alguns pontos isolados. Muito vento, viu? É, não. O Campo Grande hoje amanheceu com muita chuva aqui. Depois até a gente vai levar mais informações pra vocês. Mas agora, Rúdi, eu vou falar de uma coisa muito importante. O governo do estado, por meio da Secretaria de Fazenda, publicou ontem uma convocação, uma intimação para mais de 30 mil contribuintes que devem IPVA e ITCD dos anos de 2017 e 2018. O valor estimado aí do débito é de mais de 13, praticamente 13 milhões, Rúdi. Então, as pessoas vão ter oportunidade por nove dias, né? São dez dias que eles têm pra poder fazer essa renegociação. De procurar, tanto pelo autoatendimento da Cefaz, que é no site, como nas agências de atendimento nos municípios, né? Aí em Três Lagoas, por exemplo, pra poder fazer essa renegociação. Quem não renegociar e não quitar esses débitos, Rúdi, poderá ser inscrito na dívida ativa. Ou seja, então é mais uma oportunidade que o governo está dando aí para as pessoas regularizarem os débitos com IPVA e o ITCD. É, na verdade, é uma intimação, a gente sabe que são obrigações, né? Não tem jeito, não tem como, não tem pra onde fugir. Agora, as consequências, né, Rosana, pra isso, pra quem não arcar com esses impostos, quem não pagar esses, quem não fizer essa contribuição aí, as consequências não são boas, né? Não. Não, as pessoas podem ser inscritas na dívida ativa, daí você fica impedido de conseguir financiamentos, os empréstimos, ter acesso a crédito e algumas outras penalidades, viu, Rúdi? Então, é bom que as pessoas organizem aí e tem o risco ainda da questão de até do veículo, né? Porque são vários veículos aí. Esse montante de pessoas que estariam aí com débitos em atraso representa um pouquinho mais de 1% da nossa frota aqui de veículos no Estado. Bom, então, obviamente, é sempre bom buscar uma renegociação. O Estado, obviamente, não quer deixar de arrecadar essa grana, então vai dar condições também pro contribuinte poder pagar esses impostos. Mas, querido, muito obrigado, viu? Obrigado, ótimo dia pra vocês aí, Rúdi. Valeu, abração!